E rapaziada, Mr. V7 na voz aí, vira cantar uma prévia, tá ligado? Nada muda É o Kevin na gravação e vai vendo, coisa rápida Só pega a visão na letra Aí, é o V7, não grita, não, não, não Antes um retrato que me traz passado de uma vida sofrida Vou contar um relato de um favelado que sofreu muito na antiga Mas não é o caso, você tá ligado? Vivo só de correria Parece que é pagar de safado, mas é Jesus que me guia Parece que é pagar de atrasalado, mas é o papai que me guia Parece que é pagar de safado, mas é Jesus que me guia Antes um retrato que me traz passado de uma vida sofrida Vou contar um relato de um favelado que sofreu muito na antiga Mas não é o caso, você tá ligado? Vivo só de correria Parece que é pagar de safado, mas é Jesus que me guia Parece que sim, atrasalado, mas é Jesus que me guia Parece que é pagar de safado, mas é Jesus que me guia É o sete e é prévia Só isso Obrigado